Esse beat é pesado, hein? Aquela ali tá maluco, hein? Chama aquele lápis Se tu ame essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Gita o amor é essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Até as dobras vocês faz É Hoje eu resolvi brincar com as palavras, mano E o rap é discreto, independente de elogio ou gastação Isso aqui é trap, então vou dar tapa na bunda do alfabeto Cê não tá entendendo, tio, sabe quem encaixa nesse instrumental? Tipo César, essa é minha última letra na sua história É o meu último ponto final Então, truta, vê se você pega Mano, na verdade, quer rima? Então toma Porque você sabe, cê vai partir de goma Porque quem tem boca vai a Roma Não vai a Roma, não vou pra Roma Na verdade, meu lugar sempre foi aqui Mas, na minha história o que seria um ponto final? Pois afinal, vim pra fazer o verso acontecer nessa improvisação Cê pode fazer o ponto final do verso Só que a próxima fala é minha no travessão Cê sabe que eu já faço o verso bom Agora cê sabe que eu faço com convicção Porque é travessão, cê pode usar colete Pois as balas de palavras sempre o atravessão Só que o Brenos faz a rima aqui bem construída Quer falar da alfabeto, cê sabe que sua rima é feia É porque você é gringa E na minha senha tem cedilha Por isso cê não hackeia Só que, porque lá não tem essa letra Sabe que eu já vou fazendo agora, né meu mano? Cê dá falha Porque cê pode falar de última letra Batalhando contra o Brenos é sua última batalha É isso rapaziada, bota pra população Aê, barulhos pra quem gostou da rima da cista ali Barulhos pra quem gostou da rima do Brenos Menos 1 a 0, tudo que vai Cês querem gastação, então vai ter Sabe que eu já faço o verso, vou transparecer Aê, menor, você aqui não é pelança Vou chegar e vou gastar o Ronaldinho de trança Cê pode vir tentar te falar É Ronaldinho de trança, aparece em todo lugar Eu não quero você aqui, ô mina Sei lário Foi isso que disseram lá no comentário Só que cê sabe que eu paro e penso É questão de comentário Mas quando eu rimo, certeza que eu dispenso Porque eu vim pra improvisar Questão de comentário Você não pense mesmo se você dispensar É o clima Cê falou que dispensa, eu não anseio Cê tá ligado que assista a incendeia Ele se preocupa com comentário na internet É por isso mesmo que sua dispensa não tá cheia Vê se você pega Mano, você sabe que é martelo no prego Na verdade não, eu tô, eu tô atravessando Eu tô atravessando na travessia do seu ego Então, gruta, fica suave, tio Porque cê tá ligado que meu rap é concreto Ele acha que até é o Mc Steel Mas aí, o seu peso não é de ferro Então, cê tá ligado, mano E hoje aqui eu tô na brisa Na verdade cê falou que vai gastar Não me gasta, cuzão, na moral, me economiza Terceiro! 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 Comece! Vamos fazer aquele flow! Que ele, que ele, que ele flow, que ele flow! Chamos o MC pra fazer aquele flow, vem! Que ele, que ele, que ele flow, que ele flow! Ela errou, sabe? E é sem problema Você também tá errando Tá fumando uma maconha da Emma Tá achando pra caralho? Tio, não me olha com essa cara de bosta Porque você se acha super homem Se você atacar eu vou ter resposta Nossa, mano, você vai ter resposta Cê sabe né, meu mano Que agora na batalha seu verso aqui é cabaço Você fala até de peito de ferro Contra você, no que nome ferro Porque o peito que é de aço Só que cê sabe que eu faço verso e te arregaço Rima que é boa, sabe que repercutiu Até porque ganho de você Cê não tô falando peito de aço E aço viu Não saiu Mas cê sabe, cê falou de peito de aço Fica suave, que minha rima não é comum Vou te mostrar como mostro seu fracasso Você pode ser aço Na verdade eu sou tipo Bovenini Adamantium Você é Adamantium Só que eu falei aqui de aço, viu Só que contra mim você se ferrou Porque o peito é de aço, viu Só que cê sabe que aqui eu te passo Pois o Brenuzzi, mano, não passa o tio Até porque você se fudeu, mano Não é da bomba, só que agora que é passo, Bills Ele falou que tem peito de aço Sabe que nessa fita não me escondo Ele tá todo bravin' pra caralho Peito de aço e peito de pombo Que nessa fita, hoje aqui tô sorrindo Na verdade você tem o intestino grosso e o bigode fino Claro que o bigode fino cresceu Sabe rimando agora que eu te lasco É claro que o peito é de pombo Vim de Osasco Você sabe que aqui eu já faço o verso que você é demente Não é vesga esquerda e direita Aqui é pomba, aqui é cachorro quente Cante a boca, mano Na verdade você não expande Ele é o boizinho da Avenida Guarulhos Osasco é o caralho Você mora ali no Ponte Grande Pô, vê se você entende, mano E você é moleque, cara de ribossa pra caralho Tio, não desmereça o meu rap Tá bom, só que você nunca coro lá pra saber se eu sou boy Cê já sabe que rimando eu vim pra impactar É só contraria a frase dos racionais Porque você não quer saber o que tem da ponte pra lá Só que tá tranquilo Brenos veio aqui pra te deter, cê sabe que rimando agora aqui Seu verso aqui não vale Porque eu vim pra colocar mais conteúdo na sua mente do que enchente em Rochidale Nossa É isso rapaziada, barulhos que eles descem De Quadoras no padres O Kouraddeim Descriçãoデ attributes сохapado com o CMC Pesas dez desse desse Robert O Kouraddeim Tem umchteco voce Tocada rima do Bremcke